e aí galera que anda de moto beleza é eu vejo muitas pessoas reclamando do microfone da sj8 né é por causa da sensibilidade dele que é muito grande não é que é um microfone ruim ele dependendo do ambiente é muito bom para gravação por exemplo o ambiente interno dentro de casa né num estúdio tal ele é muito muito bom mas já para motovlog é muito sensível pega muito vento vocês podem ver se aqui é a parte da bochecha do meu capacete eu coloquei aqui dentro beleza eu fiz um rasgo aqui atrás eu ponho ele dentro da bochecha aqui beleza que na frente isso diminui o ruído mas não diminui tanto é nos meus vídeos vocês veem o áudio melhor porque eu edito o áudio né eu edito bastante o áudio tá então o que a gente vai fazer hoje é colocar um resistor a gente vai colocar um resistor de 650 beleza nele é um só eu tô mostrando vários aqui porque você quer muito baratinho né então comprei vários mas um resistor 650 a gente vai colocar dizem que o duda cell faz a mesma coisa nos microfones que ele que ele fabrica né para as motos então é eu vou fazer a tentar né fazer a mesma coisa beleza vamos tirar ele daqui só para vocês verem tentar arrancar ela aqui fácil não vai ser fácil não porque ele vem com muito fio galera aí é difícil de tirar ele beleza vou tirar ele aqui beleza tira aí o que que a gente vai fazer eu vou tentar abrir ele aqui para colocar o resistor lá dentro beleza vou ver como é que abre ela aqui como é que eu tiro não sei se vai ser fácil eu acho que não vai ser eu galera fiquei forçando com uma faca aqui achando que era de encaixe mas é na verdade é de rosca ó você dizia de tirar a tampinha só desrosquear ela e aqui você já tem acesso ao microfone e não vai eu acho que não vai ser difícil só dar o eletreta aqui o eletreta o resistor aqui o eletreta na verdade é isso aqui né que é o microfone que não vai ser difícil beleza agora a gente vai mudar um pouquinho de local para eu soldar aqui vocês verem como é que solda sei lá e às vezes vocês não sabem né como é que só de um eletreta ou alguma coisa um fio e tal então a gente vai soldar tá beleza bom eu espero que esteja tudo certo aí com áudio é provavelmente vocês vão escutar algum barulho por causa da rua aqui beleza a gente tem aqui essa essa pasta né pasta para solda beleza que a gente vai usar aqui para molhar o fiozinho ali para derreter o o estanho né o estanho então vou medir mais ou menos aqui não vai dar trabalho porque esse 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 essa capinha que ela tem bastante espaço né então vai caber certinho o o resistor não vai ter tanto trabalho acredito eu de soldar beleza então vou poder deixar um espacinho legal aqui eu vou cortar um pedaço dele ele é bem grande o arame né como vocês podem ver aí espero que a imagem esteja boa não sei como é que vai ficar aí espero que fica legal eu vou cortar um pedacinho de cada lado porque eu vou passar estanho primeiro nele eu vou passar primeiro o estanho chama estanhar né e aqui o ferro de solda já tá bem quente beleza vamos começar a estanhar aí agora tá aqui a gente pega também é o resistor lembrando que não tem polaridade beleza não tem polaridade então não precisa se preocupar em qual lado do microfone vai soldar vai ficar bom dos dois lados beleza agora vamos vamos passar o estanho no beleza tá estanhado ó tá vendo tá com estanho aí na ponta e agora é a parte mais difícil que é a de soldar ele no eletrodo no eletrodo no eletreto então para isso vou eu vou pegar um alicate aqui deixa eu ver eu não tenho aqueles ganchinho né especial para fazer isso então vou pegar um alicate de pressão aqui com bem pouca pressão né só para só para encostar nele mesmo beleza para não estragar ele se não estragar ele lascou beleza puxa aqui ó puxa o fio pronto deixa eu ver tem que pegar ele sem pressão só para só para segurar ele mesmo só para eu soldar o e aí e aí e aí e aí e aí e pode ter pressão senão estragou e beleza só para segurar ele aqui só um pouquinho e aqui tem que tomar muito cuidado para não queimar o eletreto então tem que encostar o mais rápido possível beleza e soltar para que dê para vocês ver legal aí é só encostar e soltar o pato tremendo pegou e pegou o lado deixa a gente para o outro lado agora para pegar outro lado e tomara que fique e ficou bem soldadinho ficou bem soldadinho soltar o alicate aqui Tem que ficar Bem soldado Sem atrapalhar nada Então deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui Eu quero que fique mais ou menos Bom, deixa eu soldar o outro lado Eu vou soldar normal mesmo Depois eu moldo Vou tentar Soldar o mais certinho possível Para não estragar Como eu já disse Eu não tenho certeza Mas parece que é dessa forma Que o DudaCell Faz os microfones Para os motovlogs Que ele faz Já deixa os microfones já prontinho Claro que ele tem As coisas de pegar Certinho As ferramentas certinhas De fazer Eu não tenho Beleza? Mas A gente faz A gambiarra acontecer Beleza Beleza Pegar aqui Essa aqui já tem bastante Estanho na ponta Eu acho que pegou Pegou Se for Deve ser Beleza 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 Pegou bem Ó Ver se Ele foca Foca Aí Pegou bem Se você está focando Bem não Eu estou tentando Bom Vocês podem ver aí Como é que foi Não tem polaridade Como eu já disse Agora vamos tentar Chegar aqui O Negocinho de volta Pro lugar Aqui Beleza Voltou E agora O outro Que é o O original Dele aqui A capinha Parece que ficou Bem legalzinho Beleza Ó Cadê a outra Tampinha Perdi a outra Tampinha Cadê Beleza Que hora Rusquear Aqui ó Rusqueou E botou a borrachinha A borrachinha Não Espuminha Beleza Agora é testar Né galera Vocês podem ver Também Que Vocês podem ver Que o fio Aqui está diferente Né Está diferente Esse fio Aqui Para esse aqui Que é o original Do microfone Tá vendo É porque eu tive Que adaptar Por causa Da case E a prova D'água Né Porque a bitola Aqui que passa Desse fio É mais grossa Do que a do original Então eu Emendei Eu emendei O original O original Que é esse aqui Que ele é Com malha Né Emendei com o original Da case Da case A prova D'água Porque a case A prova D'água E essa ponta Aqui É de carregar Ela não é Microfone Então eu tive Que adaptar Para virar Microfone Então eu tive Tipo C Original Só que eu tive Que adaptar Para o microfone Então eu não poderia Usar o fio Original do microfone Porque senão Ia entrar água Por aqui Então é só isso Que eu chamo a atenção Caso alguém Tenha percebido Né Agora eu vou Voltar para dentro Do capacete De novo Não tem segredo Vocês viram Lá que é dentro Da bochecha Beleza Vou voltar E nós vamos Fazer o teste Andando Agora na moto Beleza Vai ter o teste Antes e o depois Também Beleza Então Bora lá Então esse aqui É o teste Com o microfone Original Beleza Sem o resistor Para a gente ver Aí Não vou editar Sem edição Então aqui Vai ser sem edição Beleza Vai ser um trechinho Aqui que eu vou filmar Vou filmar um trechinho Aqui Vou tentar pegar Um ventinho Aqui Beleza Esse aqui É sem o resistor Microfone original Do jeito que vem De fábrica Beleza Deixa eu ver aqui Eu tenho quebra-mola Freia Vou até aqui E vou voltar Beleza Beleza Esse aqui É o áudio Agora do microfone Com o resistor Já soldado Beleza Então esse aqui É o teste Já com o resistor Vamos ver se vai ficar bom Se vai ficar ruim Como é que vai ficar Não tem ideia De como é que vai ficar Na verdade Mas eu espero Que fique bom Fique melhor Já que adicionamos Aí uma resistência Para diminuir o ruído Tentar Diminuir o ruído Então a gente vai fazer O mesmo esquema Vamos dar um rolezinho Aqui E beleza Bastante barulho Dessas motos Oerenta Atravessando Sinal vermelho Beleza Vocês viram Que não dá trabalho De fazer a solda É bem facinho Fazer a solda Deixa que você tenha O materialzinho Básico ali Dá para você fazer Uma soldinha Bacana O microfone original Não é ruim Não é ruim Não acho um microfone ruim O que eu acho É que ele é muito sensível Ele é estourado Beleza Ele é estourado Ele é muito sensível Então Para você fazer gravações Em ambiente fechado Ele é bom para caramba Bom demais Agora para motovlog Ele deixa Ele peca Eu acho que a SJ Não pensou Muito por esse lado Aí não É De você gravar Em uma moto Recebendo bastante vento E tal Beleza Fazendo uma edição básica Com o original Já fica legal Como vocês podem ver Nos meus vídeos Já fica bastante legal Mas é O legal mesmo É você fazer O mínimo de edição possível E por isso Que eu adicionei Por isso Que eu adicionei Esse Resistor Para ver Se eu Edito menos áudio Claro Que eu sempre Vou fazer Uma edição Ou outra Para o áudio Ficar Bem bacana Mesmo Mas Com o mínimo Que eu fizer Melhor Mais fácil Mais tranquilo Beleza Eu vejo Também Nos comentários Bastante Pessoas Reclamarem Eu comprei Um microfone Com adaptador Tipo C Para SJ8 Tá chiando Não é original Não é original Provavelmente Vai dar problema Você pode tentar Adicionar um resistor Também Nesses Microfone Paralelo De lapela Que você vai usar Com adaptador Pode adicionar um resistor As vezes Vai resolver Seu problema Mas o ideal Mesmo É o original Original Sem comparação Já está dizendo É original Então Sem comparações Mês que vem Mês que vem Não Final do ano Vou fazer outra viagem Longa Para Minas Gerais Para ver meu filho E eu já quero ir Com o microfone Certinho Sem Precisa editar O mínimo possível Então Quero ir Com o mais Certinho Possível Para viajar E eu já vou Com a case A prova d'água Dessa vez Então Pode chover Que não vai entrar água Isso é bom Que eu comprei Da Aliexpress A case A prova d'água Tem pessoas Reclamando Da imagem Também Dessa câmera Falando que Não está igual A minha Que está ruim Que a câmera Está ruim Que a imagem Está ruim Que a imagem Não está igual A minha Cara Eu não sei Se já existe Desse modelo Aqui Pirata Não sei Pode ser Que exista Pode ser isso Pode ser também É o cartão De memória Que não é De auto Transferência Esse aqui É o É um Extreme É um modelo Extreme Da SanDisk Ele faz Noventa e poucos Megas por segundo É muito rápido Então Ele é bom Não tem como A imagem Ficar ruim Mas se você Usar um Um cartão De memória Ruim De qualidade Ruim Pode ser Que você tenha Problemas Aí na imagem Também Porque o cartão De memória Influencia Dá travamento E tal Na imagem Influencia Então É ficar Esperto Para não Ter problema Tentar Comprar Em Revendedores Confiáveis A câmera E tal E Os cartões De memória Também De revendedores Confiáveis Para não Ter problema De imagem Com a câmera Eita Meu filho Espera Sinal Então é isso Galera São os avisos Que eu dou Os alertas Que eu dou O cartão De memória Eu comprei Na Aliexpress É Cartão Muito bom Sem reclamação Até o momento A câmera Eu comprei Do Mercado Livre Mas Eu Não sei Mais De que Vendedor Que eu comprei Então Não adiantaria Colocar Na descrição Aí De quem Que eu comprei Que eu não sei Beleza Mas Eu comprei O kit Eu comprei O bastão Zinho Pau de selfie Pau de selfie Microfone Original Câmera Original E estou muito feliz Satisfeito Com a câmera Satisfeito Com a câmera Mês que vem Vai ser a viagem Mais longa Que eu vou gravar Com ela Que vai ser Para Minas Gerais E é isso Aí galera Eu vou ficando Por aqui Estou chegando Aqui onde eu queria Vou ficando Por aqui E até a próxima Valeu galera Quem puder Dá um joinha Beleza Se inscreve No canal Para não perder Nenhum vídeo Beleza E até a próxima E até a próxima